A Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. São ações para reduzir a burocracia em vários setores da economia. Vamos agora ao Congresso Nacional porque o repórter Glauco de Queiroz acompanha esse assunto de lá. Traz as informações pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia pra você Renata, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse assunto está na pauta em regime de urgência e deve ser um dos primeiros por isso a ser discutidos em plenário a partir das 4 horas da tarde quando começa a ordem do dia. E essa medida provisória precisa ser votada até o dia 28 de agosto porque é quando ela perde a validade. E estão nessa MP medidas como, por exemplo, a liberação do trabalho aos domingos e feriários sem adicional e o controle de ponto e horário de trabalho não obrigatório, aliás, obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Outra medida determina que contratos entre patrões e empregados que ganham mais do que 30 salários mínimos eles se sobrepõem à atual legislação trabalhista. E como você disse, Renata, o objetivo do governo é reduzir a burocracia e também incentivar o empreendedorismo e a competitividade. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve em um evento no Superior Tribunal de Justiça comentando sobre esse assunto. E ele disse que é muito importante para o país que se separem bem os papéis entre o governo e também entre a iniciativa privada, entre o mercado e para o desenvolvimento econômico do país. E ele defendeu também que com essas regras o Brasil se alinha a outros países que já adotaram essas medidas, outros países já desenvolvidos. Vamos conferir o que ele falou. Em vez de regimes socialistas ou social-democratas, um regime liberal-democrata. A mesma liberal-democracia que reconstruiu o Japão no pós-guerra, reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, que fez a riqueza dos anglo-saxões, que fez a riqueza dos norte-americanos. Os mercados vão fazer o enriquecimento da população, vão dar o direito de enriquecer das populações, de prosperarem, de melhorarem, de conseguirem seus empregos. E a democracia, por outro lado, garante a igualdade de oportunidades, as transferências de renda legítimas para os que ficaram para trás.